Sabe que deu Covid lá em casa na minha esposa, na mãe dessa menininha que está com a gente e no meu gênero, deu uns três, sabe? E ficaram ruins mesmo, a minha esposa, se eu não arrumo o oxigênio lá e levo lá pra casa se queria entubar ela, e aí eu falei, não, senhor, está conosco, vamos atravessar essa barreira aí porque nós não estamos sozinhos, mas aí os três com Covid e aquela criancinha lá, ela pequenininha, ela ia pro lado do colo do pai e o pai dava honra em a mãe e essa daí, ia beijar pra elas e ia pro lado de mim, me abraçava e eu falei, senhor, toma conta, porque agora é o senhor mesmo, porque eu sou fraco em igreja muito fraco, fraco em que eu te mandava, mas o nosso Deus é poderoso e forte irmão, e passou por tudo, até hoje louvar seja Deus, eu nunca peguei esse tal de pobreza mas quando Deus está no controle, irmão, a gente passa pelas tribulações e pelas ruas mas quem fortalece você, está escrito aqui, eu te ajudo, eu te fortaleço e te sustento, tem mais ouro, te sustento, irmão tem momentos assim, eu fico assim, às vezes olhando assim, às vezes eu vou almoçar eu dou almoço em casa, sabe, eu sou almoço, assim é onde eu estou trabalhando se eu tiver aqui, eu almoço no restaurante aqui, se eu tiver lá em Magéria, Magéria Nova Vila, Nova Vila, então eu fico olhando assim o tanto que Deus é bom, que Deus sustenta todos nós, você vê assim, os passarinhos, irmão, com uma seca dessa aí os passarinhos, tudo toma água, tudo come, né, e ele cuida de cada um de nós às vezes eu estou trabalhando assim, a pessoa chega de mim assim e fala, sou irmão, eu estou com fome, rapaz, eu estou com muita fome me dá dois reais aqui, eu almoço, lá tem um restaurante de dois reais no Gerais é uma comida boa, sabe, aí você dá dois reais com a pessoa, a pessoa fica feliz na vida vai lá, alimenta, é Deus, é Deus, amor, Deus cuida de tudo você que está aqui essa manhã aqui não sei se eu olhar para você aqui, eu não sei pelo que você está passando talvez você está passando por um momento difícil muito difícil mesmo mas eu quero lembrar você que você não está sozinho Deus nunca vai te abandonar e ele tem instruções para você ser feliz para você ser feliz agora, Deus, Deus te ama Deus tem um cuidado especial com você, comigo aí Deus fala para nós, fala assim, olha não temas, hoje eu sou contigo não faça isso faz assim ó, está dizendo, se atentamente ouvir agora o Senhor, meu Deus é não cuidar de guardar os teus mandamentos Amém não